Olá parceiro, sou Gustavo Santiago e estou aqui para te contar que a campanha de recompensa de setembro foi um sucesso. Muitos parceiros ganharam dinheiro, então pensando em você, a campanha de recompensa Visontech foi prorrogada para esse mês de outubro. Lembre-se, a campanha de recompensa Visontech te dá a chance de faturar ainda mais por cada ativação de ponto principal do Claro TV pré-pago. É isso mesmo, você ganhará R$ 10,00 a mais por cada receptor vendido e cadastrado exclusivamente no portal SGC Visontech. Agora, preste bem atenção no regulamento que eu vou te explicar. Quando você fizer a venda do Claro TV pré-pago, faça o cadastro do receptor imediatamente no portal SGC Visontech. E depois, faça a ativação desse receptor até o dia 31 de outubro. Pronto, assim você acumula R$ 10,00 por essa ativação. Agora, veja alguns exemplos. Se você cadastrar a venda no dia 5 deste mês e fizer a ativação no mesmo dia, você já ganha os R$ 10,00. Ou, se você cadastrar a venda no dia 5, mas realizar a ativação só no dia seguinte, você também garante o bônus de R$ 10,00. Agora, se você ativar no dia 6 e só cadastrar a venda no dia 7, você não ganha o bônus de R$ 10,00. Então, sempre cadastre a venda primeiro e ative depois. E fique atento à validade da campanha. Ela só vale para vendas que forem cadastradas e ativadas a partir do dia 1º até o dia 31 de outubro. Então, se você cadastrar uma venda no mês de outubro e só fizer a ativação em novembro, você não ganhará o bônus de R$ 10,00. Sendo assim, parceiro, quando você acumular R$ 50,00, você receberá um cartão no endereço cadastrado. Assim que você desbloquear o cartão, a Vizontec fará o depósito do valor acumulado. Atenção! No primeiro depósito, será descontado o valor de R$ 12,99 para a emissão e o envio do cartão para você. Então, parceiro, se você ainda não tem acesso ao portal SGC Vizontec, faça o seu cadastro em parceiros.vizontec.com.br que a nossa equipe entrará em contato com você para liberar o acesso. Para mais informações, leia o regulamento da campanha de recompensa que você pode acessar no portal SGC Vizontec. E uma dica, assista o vídeo que eu deixei para você no portal SGC Vizontec. Nesse vídeo, você vai aprender o passo a passo para cadastrar uma venda na campanha de recompensa. Até mais!